Conversa com meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Nós vivemos juntos esse diálogo contínuo respeito da vida da igreja Hoje queremos dar um título a essa conversa de uma forma muito simples e positivamente provocante Teste vocacional Há um costume na igreja católica do Brasil de dedicar o mês de agosto à reflexão a respeito de uma das dimensões fundamentais da vida cristã a vocação São João Paulo II chamou a vocação de um olhar de Deus para cada pessoa um olhar de amor Tendo diante dos olhos, com a ajuda da comunidade cristã os vários estados de vida e possibilidade de serviço ao reino de Deus A igreja quer oferecer especialmente às crianças, adolescentes e jovens o caminho seguro Sabemos que Deus concede a todos os homens e mulheres uma imensa quantidade de dons e capacidades com os quais podem realizar-se todos nós fomos feitos para dar certo e ninguém pode ser excluído Não é raro que em escolas e em outros ambientes se ofereçam os chamados testes vocacionais com os quais as habilidades são identificadas contribuindo para que as novas gerações encontrem seu lugar na sociedade Eles podem ajudar a descobrir os campos de atividade mais adequados às capacidades de cada um e facilitar o acesso aos cursos próprios E a posterior entrada no mercado de trabalho Nem sempre as pessoas acertam na escolha do curso a fazer E são muitas aquelas que em virtude de um concurso feito dependentes dos salários que recebem permanecem longos anos em ambientes inadequados aos seus próprios dons Todos nós almejamos o mundo em que as pessoas se integrem bem e sejam felizes no lugar certo com sua dignidade reconhecida e possibilidades de desenvolvimento de todas as suas potencialidades O sonho pode parecer distante Mas não podemos desejar menos do que uma sociedade livre e igualitária com oportunidades oferecidas a todos Daí a importância a ser dada aos instrumentos técnicos e pedagógicos que nos aproximem de tal ideal Acrescente-se a isso o esforço a ser empreendido para multiplicar os postos de trabalho destinados às novas gerações No entanto é outra a compreensão da ideia cristã de vocação Os testes vocacionais e outros recursos podem conduzir à profissão e à realização das capacidades Mas vocação tem a ver com vida cristã e experiência religiosa O que pode conduzir não apenas a uma profissão mas a escolha de um estado de vida conduzir à disponibilidade para o serviço do próximo por causa de uma realidade que supera as atividades cotidianas ou trabalhos a ser realizado Você vai escolher este caminho a partir do relacionamento com Deus Vocação, pois exige dois polos De um lado Deus que cria chama ama a pessoa A outra parte é cada pessoa humana que precisa aprender a discernir os sinais da vontade de Deus e responder com coragem O ponto de partida está na família convidada através do sacramento que a constitui o matrimônio a criar um ambiente adequado ao trato pessoal com Deus Tudo começa no ato gerador do amor conjugal com o qual uma vida tem início com a colaboração dos pais conscientes de que ao conceberem uma criança Deus cria uma alma chamada a viver por toda a eternidade como ensinava magnificamente Pio XII na encíclica Humana e Gêneris Há um relacionamento pessoal e direto de amor entre Deus e cada pessoa humana Neste relacionamento o Senhor mantém a plena liberdade com a qual nós fomos criados e ao mesmo tempo provoca positivamente uma resposta de cada homem e de cada mulher em vista da felicidade a que somos destinados Deus não é fruto de nossa imaginação ou criatividade Ele nos precede como Senhor e Criador Ele que vem na frente Nós é que somos suas criaturas Outra ajuda no campo da vocação A vida de oração na família cria as condições para que as crianças tendo recebido de presente a inserção no corpo de Cristo na graça do batismo venham a responder a uma pergunta fundamental O que Deus quer de mim? Não é suficiente ensinar os filhos a desenvolverem suas capacidades e descobrirem como ser importantes ou como ganhar dinheiro na sociedade Uma pessoa não chega a sua plena realização quando ficar faltando a experiência de Deus e a resposta pessoal a este amor pessoal Ideias práticas No nome de Deus e o amor a Ele sejam sagrados em cada casa A família evangeliza e lança as sementes de vocações cristãs autênticas quando dentro dela se respiram os valores evangélicos verdadeiros traduzidos em gestos e palavras tão simples como pedir o favor agradecer dar espaço aos outros perdoar ser gentis polidez no trato para para cultivar este ambiente a família seja o espaço da iniciação cristã e da iniciação a vida paroquial criança 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 que vai a missa com os pais tem futuro na vida cristã participação familiar na santa missa é pastoral vocacional outro passo depois depois a igreja seus sacramentos seus ministros sua história tudo vem a ser valorizado e respeitado na família o cultivo do ambiente vocacional continua com a inserção na catequese e nos grupos paroquiais segundo as idades das crianças adolescentes e jovens ali se ampliam os horizontes outras pessoas são conhecidas nas paróquias e comunidades faça parte do esforço pastoral a orientação vocacional o reconhecimento das diversas vocações e estados de vida nos quais o amor de Deus é acolhido e respondido com generosidade todas as vocações sejam consideradas importantes e nenhuma venha a ser preterida nas paróquias além disso seja valorizada a figura dos orientadores vocacionais leigos e leigas religiosos e religiosas assim como sacerdotes estes na magnífica tarefa do sacramento da penitência e da direção espiritual todos eles são agentes imprescindíveis para uma cultura vocacional a ser desenvolvida na igreja as grandes vocações eclesiais a serem cultivadas são matrimônio a fonte a família depois o sacerdócio a vida religiosa e missionária a dedicação a Deus nas comunidades novas a virgindade consagrada nas igrejas particulares e outras formas de compromisso pessoal com o Senhor há lugar e oportunidade para todos e ninguém pense não ter uma vocação todos sem exceção tem um olhar pessoal de Deus a ser realizado na igreja e somos ainda convidados a retornar ao argumento inicial a profissão e a vocação um dia perguntei a um jardineiro o que estava atrás da beleza do seu trabalho respondeu-me com simplicidade que era apenas o amor com que suas mãos realizavam as tarefas apenas e encontro homens e mulheres de tantas outras profissões que as realizam com inigualável unção capacidades humanas foram elevadas a uma sacralidade impressionante tive inúmeros contatos com médicos para dar um exemplo que se deixam que se deixam conduzir pelo Espírito Santo em suas delicadas tarefas a diferença está lá dentro da pessoa que pode ser apenas um profissional frio ou se deixar conduzir pela graça de Deus acontece então um encontro maravilhoso entre a iniciativa do Senhor que nos leva em conta e as capacidades humanas cuja fonte se encontra também nele a ele a honra o louvor e a glória para sempre permaneça conosco daqui a pouco estamos de volta conversa com o meu povo aqui estamos para buscar juntos respostas as perguntas que as pessoas nos fazem durante essa semana perguntas que vieram da paróquia de Nossa Senhora de Loureto da Arquidiocese Militar da Aeronáutica primeira pergunta de hoje é de Dona Alda Vieira Dom Alberto qual a opinião da igreja com relação a corrupção nas eleições que se aproximam muito obrigado Dona Alda pela sua pergunta todas as paróquias da Arquidiocese de Belém e penso que em várias dioceses espalhadas por esse Brasil afora e na nossa região estão promovendo durante esse período uma série de encontros e reflexões respeito das eleições na Arquidiocese de Belém cada uma das seis regiões pastorais deve realizar agora no mês de agosto um simpósio ou um seminário respeito da participação nas eleições um texto muito bonito muito sério que foi preparado pela CNBB e entregue aos bispos está à disposição das várias regiões pastorais além disso tem um livrinho uma cartilha com encontros que serão realizados também durante o mês de agosto em nossas paróquias para preparar as eleições a fim de que todos nós eleitores e eleitoras aprendamos a discernir bem e depois escolher porque é uma eleição onde se escolhe o presidente e vice-presidente da república governadores deputados federais estaduais senadores então é um momento muito importante de crescimento na nossa participação de melhoria na escolha que nós a cada eleição somos chamados a fazer pergunta agora de dona Maria Alice Tavares gostaria de saber de que maneira nós podemos agir com relação ao alcoolismo nas nossas casas nas famílias por exemplo e na própria comunidade Dona Maria Alice muito obrigado pela sua pergunta uma das coisas lindas que eu encontro é alcoólicos anônimos inclusive várias paróquias nossas tem acordo no sentido de oferecer espaços para os encontros de alcoólicos anônimos e é uma das iniciativas maravilhosas para ajudar as pessoas que querem sair do alcoolismo não é sempre descontado que a pessoa queira entrar em alcoólicos anônimos nós temos outras iniciativas há poucos dias há poucos dias eu fui mais uma vez ao terreno onde será a fazenda da esperança na qual alcoolismo e drogas tem oportunidade de um acompanhamento de um tratamento através da evangelização que recursos que recursos a gente tem muitas pessoas fazem um tratamento médico outras vão como eu disse para o A.A. ou para um centro de recuperação de comunidade terapêutica nós sabemos como isso é doloroso nem sempre as pessoas concordam que tem o vício ou que precisem de um acompanhamento de um trabalho nós temos os grupos de amor exigente onde as famílias se encontram e partilham para ajudar aquela pessoa que é viciada então nós temos vários caminhos na sociedade para ajudar as pessoas que querem sair do alcoolismo precisa de muita oração da família de compreensão reconhecimento de que o alcoolismo é doença quando isso acontece um passo é dado gostaria de saber porque foi aberto o espaço para os ministros extraordinários da Sagrada Eucaristia nas comunidades a outra quais são os critérios para os ministros extraordinários da Sagrada Eucaristia fazerem parte na comunidade Dom Alberto gostaria de saber também porque as igrejas evangélicas costumam falar que o batismo da igreja católica não tem validade por serem batizados quando criança o ministério da comunhão é o ministério da distribuição da Sagrada Comunhão seja nas Santas Misas seja no atendimento aos enfermos o fruto do concílio Vaticano II abriu-se essa possibilidade de um ministério lindo e eu vejo quantos ministros e ministras extraordinários da comunhão eucarística fazem um bem imenso especialmente levando a comunhão aos enfermos foi uma grande conquista com o fruto do concílio Vaticano II em nossa arquidiocese nós procuramos fazer de tal forma que esses ministros sejam efetivamente bem acompanhados tem os cursos de formação tem a renovação dos mandatos tem a entrega dos mandatos novos através dos igais episcopais temos o sacerdote que é o padre Roberto Cavalli que é o assistente espiritual dos ministros portanto é uma boa experiência que nós fazemos na arquidiocese critérios para alguém ser ministro nós precisamos estar atentos ao chamado sinal da pessoa uma pessoa que está ali ajudando o sacerdote a dar a sagrada comunhão ou uma pessoa que vai levar a comunhão aos doentes precisa ter um mínimo de maturidade precisa ser formada para aquela missão e precisa dar testemunho dar bom exemplo se não acontece isso ela compromete a própria missão a senhora fez ainda uma pergunta sobre o batismo é uma pena que as pessoas não reconheçam o batismo porque no credo e tantas igrejas evangélicas também rezam o credo um só batismo quando eu sei que alguém foi batizado validamente numa igreja evangélica e essa pessoa vem para a igreja católica se eu comprovei que foi batizado em nome do pai e do filho do espírito santo e aquela igreja acredita na necessidade do batismo para a salvação eu não posso rebatizar a pessoa quando acontece uma dúvida sabe o que a igreja faz na hora do batizado diz assim se não és batizado eu te batizo em nome do pai e do filho do espírito santo que o batismo é um só interessante nos atos dos apóstolos a certa altura disse que aquele que tomava conta da prisão ele e toda sua família foram batizados então já havia batismo de crianças no correr da história foram os pais e mães que conquistaram o batismo de crianças garantia se é tão importante queremos que os nossos filhos sejam batizados eu lamento que às vezes por falta de aprofundamento teológico algumas igrejas tenham atitudes semelhantes próxima pergunta é de dona Margarida Oliveira Dom Alberto este ano nós fomos vítima de grande violência na nossa família envolvendo assassinato o que eu queria lhe perguntar é o que responder para as pessoas que chegam a perguntar até com ironia por que vocês são igreja vivem na igreja e onde estava Jesus quando permitiu que isto acontecesse obrigada muito obrigado dona Margarida porque a senhora toca num assunto que é muito delicado eu tenho certeza que Jesus estava perto daquela pessoa tenho certeza de que o senhor não se afasta de nós nunca agora será que ele é culpado pela violência que está no coração humano não é fruto da liberdade humana e essa liberdade leva as pessoas a desejarem o mal esses dias eu disse para alguém olha quem não acredita que existe a ação do demônio e a tentação realmente não está entendendo nada porque tanta maldade tanta violência tantas guerras e os apelos do Papa pela paz no Oriente Médio vivemos tempos muito difíceis muito tensos nosso senhor estava perto perto quando acontece um assassinato quando acontece uma violência quando acontece uma doença São Paulo diz assim tudo concorre para o bem dos que amam a Deus se eu declaro meu amor a Deus eu vou encontrar um lugar para aquele acontecimento por mais doloroso que seja ainda Dona Margarida Oliveira da paróquia Nossa Senhora de Loreto Dom Alberto eu trabalho na pastoral da catequese e eu gostaria de saber o que fazer para que nossos jovens da Crisma permaneçam após fazer o sacramento na paróquia a segunda é o que falar para os pais que a caminhada da catequese tanto da primeira eucaristia como da Crisma são no mínimo dois anos aqueles pais que chegam procurando logo o sacramento Dona Margarida a senhora pergunta sobre a catequese é todo um trabalho que precisa ser feito a preparação do grupo de catequistas o contato com as famílias a ligação entre as pessoas os recursos pedagógicos catequese passa por um momento muito importante e delicado de revisão dos seus métodos por isso precisamos estar atentos para preparar bem os encontros de catequese e que o grupo de catequistas receba a formação adequada preparação para a Crisma nós precisamos fazer bem a nossa parte ajudar os jovens que são crismados a que encontrem o seu espaço na vida da igreja eu sempre penso uma coisa o sacramento ele marca a pessoa se ela trabalhou na igreja logo depois ou não trabalhou mas o sacramento marca de uma forma indelével indestrutível eu tenho encontrado muitas pessoas que tendo sido crismadas depois eu as vejo crescidas há pouco tempo eu encontrei em Aparecida no estado de São Paulo um sacerdote ele disse assim o senhor me crismou lá em Brasília e hoje eu sou padre e fui fruto daquela crisma porque o senhor falou de vocação na hora da crisma nós encontramos tantas pessoas enquanto casais que foram marcados às vezes namoros que começaram durante uma preparação de crisma e que coisa linda quando isso tudo ocorre a última pergunta de hoje é de senhor Cesário Modesto Dias também de Nossa Senhora de Loreto eu gostaria de saber se a oração da paz pode ser acompanhada pela comunidade durante a celebração da missa e se também ela pode ser rezada durante as orações de grupo nas nossas residências é só isso muito obrigado senhor Cesário a oração da paz é uma oração do sacerdote que preside a celebração rezando pela igreja pela própria comunidade daí a orientação que a igreja dá que aquela oração seja feita pelo padre e não pela comunidade no seu conjunto veja só a dinâmica daquele rito rezemos confiantes a oração que Jesus nos ensinou rezamos todos juntos o pai nosso a oração pela paz do mundo livrai-nos de todos os mares povo todo vosso é o reino poder e a glória para sempre senhor Jesus Cristo disseste aos vossos apóstolos a paz pela igreja o povo responde com amém a paz o senhor esteja convosco é a paz para a comunidade saudemos uns aos outros em Cristo veja que dinâmica bonita e aí a gente vai enfeixar enfeixar tudo dizendo cordeiro de Deus tem de piedade de nós tem de piedade de nós dai-nos a paz esse é o rito da paz lindo cheio de dinamismo de diálogo não é todo mundo falando tudo ao mesmo tempo daí que a igreja recomenda que esta oração seja feita pelo sacerdote e é uma oração própria da celebração eucarística desça sobre todos a benção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre Amém